VARRE RÁPIDO, VARRE RÁPIDO, VARRE RÁPIDO, VARRE RÁPIDO, VARRE RÁPIDO, PRA FICAR LIVRE LOGO, VARRE RÁPIDO, hum, tá limpinho aqui, aqui também tá limpinho, aqui tá bom, netinha, netinha, para o que você tá fazendo agora, parar? Sério? Posso? Pode, pode, vem pra cá, ai, amei, que frio, olha só, você viu que abriu um novo shopping lá no centro? Ah, faz dias já, vovó, sei sim, como assim faz dias e você não me falha nada? Ah, eu sabia lá que você gostava de shopping, me imaginava, eu preciso ir lá, ir no shopping, vovó, fazer o que? A gente precisa fazer compras, mas vossa aposentadoria nem caiu na conta ainda, só no fim do mês, não, internet, eu vou passar tudo no cartão de crédito, ah, não, não, vou deixar você fazer bobagem, você vai comprar um monte de coisa inútil e gastar todo o seu dinheiro, eu não vou fazer bobagem nenhuma, Ah, eu aposto que o Pedrinho concorda comigo, Pedrinho, a vovó tá falando de ir no shopping, você não quer ir, né? Pedrinho, dá três pulinhos se você diz sim, vai! Ai, que frio, ele só deu dois, ele só deu dois pulos! Não, a intenção é que conta, tenho certeza que ele teve a intenção de pular, ele vai estar pulando de novo! Não, ele deu dois pulos só, ah, Pedrinho, não pode, a vovó não pode gastar o dinheiro dela! Pedrinho, muito obrigada, a vovó ama você e por isso a vovó vai te comprar um chapéu! Tá, tá bom, tá bom, então a gente vai, beleza, belezinha, eu vou pegar minha bolsa e a gente já vai! Ô, então quer dizer que você não quer ganhar nada? Como assim ganhar nada, você vai comprar alguma coisa pra mim? A gente vai descobrir lá! Ah, vovó, ela só tem uma joalheria e uma loja de roupa! Ah, então, você não quer roupa nova? Eu até queria, mas eu preferia gastar dinheiro com os jogos, sabe? Ah, não interessa, vai se arrumar que a gente precisa sair, vai Pedrinho, vai tomar banho também! Eu não preciso me arrumar não, vovó, tô pronta, é só sair! Não tá, não, peraí, você tá parecendo um trapo e o Pedrinho também, a gente vai na loja chique! Um trapo, vovó? Me desculpa, mas é a realidade, a vovó é sincera! Lá abri uma loja nova que vende joias muito chique! E como eu vou passar tudo no cartão, eu não posso parecer pobre, a gente precisa parecer chique! E pra isso eu tenho que me vestir de que jeito? Exatamente, pega a roupa mais frufru que você tiver! Frufru, vovó, ai meu... É roupa que parece de menina rica! Ai, cada uma... Tá, vou tomar banho! Vambora! Pedrinho, você até tá bonitinho, mas você precisa melhorar! Pega a roupa mais exo que você tiver, vai! E eu vou me arrumar! Meu Deus, eu preciso de uma roupa bem madame! Isso tá muito brega! Que brega, o quê? A gente tá chique! Vovó, olha o Pedrinho, tá parecendo um cantor de brega dos anos 80! Ah, é uma pena eu não ter arrumado o chapéu pra ele! Cadê a nossa limusine? Que limusine, credo? Pra quê? A gente tem que chegar, vai que as atendentes não querem atender a gente pela nossa cara! Vamos lá pra nossa limusine! Ela não tem motorista mais, não tem problema! Ninguém vai ver a gente descendo mesmo! Tá bom então, né? Ai, meu Deus, que coisa brega que não tem ninguém da minha sala lá! Segura, pessoal! Vambora! Vovó! Meu Deus, eu consegui empancar o carro! Sai de dentro, vai! E agora? Agora que não sai! Vamos tudo a pé! O carro não vai sair daí, não! Meu Deus, que raiva! Meu Deus! O seu tunico vai me matar! Eu acabei com o carro dele! Meu Deus, a minha já tá indo embora! Tô indo sim, tô com vergonha! Já vou, espera! Eu não conheço vocês! Espera, né? Você não tem orgulho da sua família? Sim, mas não com roupa de gala no meio da rua da cidade, né? Mas a gente é da alta sociedade, o povo da alta sociedade se tivesse assim! Quero me esconder da alta sociedade! Me espera! Cheguei, vovó! Ai, 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 ainda bem que não tem quase ninguém! Ufa, que alívio! E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai comer alguma coisa? Você tem algum fome já? Eu tô com fome! Você também, Pedrinho? Ai, vamos comer, deixa eu ver o que tem aqui! Vambora, peça com classe, se lembra disso! Classe? É! Comida de shopping! Mas tem que ser com classe, nós somos da alta sociedade! Já sei, eu quero hambúrguer! Não, não, não! A gente vai tomar um coffee expresso! Quê? Um café expresso ali, olha! Ah, não, eu não gosto de café! Quer dizer, só às vezes, mas não no shopping! Pega um café com creme, vai! Daquele de baunilha que você gosta! Tá bom, tá bom! Pedrinho, o que você vai querer? Você vai querer uma torta francesa? Tá, isso aqui é chique então pra vovó! Ah, beleza, beleza, beleza! Vai, menino! Você tá aqui, tá? Você pode pegar uma baguete? Eu tô falando igual italiano! A baguete, vovó, é maior que o tamanho dele! Mas não tem problema, é boa que é sustância pro menino! Manda meu café, já tomei! Meu Deus, vou pegar outro! Nossa, você acabou assim com café? Ah, sua vovó é pequenininha demais, não é comida de gente não! Olha, a vovó vai querer um pedaço de torta! Vai estar quente, vovó, cuidado! Torta de lemon! Essa torta é verde e é de lemon, moço? Quero comer hambúrguer, quero comer macarronada, pizza, eu vou pegar! Menina, você vai pra onde? Vovó, vou pegar uma coisa aqui, já volto! Pedrinho, ela não está aprendendo a ser clássico como a gente! Ah, agora sim, gostei! Hum, tem cheiro dessa pizza, que delícia! Olha, Pedrinho, você está vendo? Ela tem que aprender com a gente a comer um pedaço de torta! Ó, a vovó, o menino já comeu o pão, já acabou rapidinho! Ah, ainda bem, e agora? Vou comer escondido pra ninguém ver aqui! Meu Deus! É muito bom, meu Deus! E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai comprar roupa, então? Espera, a gente tem que entrar com uma família, meu Deus! Eu quero um cropped! Meu Deus, que cropped lindo! Ah, esse boneão é bem mandraque, gostei! Ô, tem alguém aqui na loja? A minha vó gosta de roupa mandraque! Olá, muito bom dia! Gostaria de falar com o atendente, por favor! Olá, com licença! Desculpa a temor de atender vocês! O que desejo? Bozum, macerim! Olá, moça! Tudo bom com você? Tudo bom e com a senhora? Que família linda! É, nós viemos direto de Paris! Ah, não! A gente veio daqui da cidade mesmo, moça! Da cidade não! A gente veio de Paris! Cala a boca! Moça! Desculpe, perdão, moça! Você tem um cropped de rosa, por favor? Minha querida, você sabe falar em inglês? Você pode perder seu sotaque? Ah, eu tenho vários cropped de cor de rosa! É pra você ou pra sua avó? Pra mim? Que isso? Eu não uso cropped! Eu só sei que você não está vendo! Ah, esse aqui, moça! Esse aqui, esse aqui tá lindo! E é pra mim mesmo! Meu Deus, essa menina já cropped! Com licença, senhora! A senhora está me atrapalhando um pouco! Querida! Meu perdoe! Vamos lá, Pedrinho! Esse cropped de rosa é a sua cara! Ai, eu sei! Eu adoro! Quanto que custa? Ah, ele custa R$580! Valeu, meu Deus! Pedrinho! Eu acho que eu me lasquei todinha! Eu tô ferrada! Mas, pelo que eu vi, a sua avó tem bastante dinheiro! Então, creio que esse não será o problema! Ah, é! É, não vai ser não! Vovô? Que coisas caras aqui! Netinha! Será que eles aceitam doação de cabelo? Eu vou deixar minha peluca aqui! Meu Deus, eu tô até com vergonha, vovô! Muito caro! Espera um pouco, espera um pouco! Minha querida, tivemos um problema e vamos precisar sair um pouco! Logo nós voltamos para comprar a blusa, está bem? É, a gente tá com dor de barriga! Vem, vovô! É, uma emergência na Suíça! Vamos, vovô! Corre! Meu Deus, cadê ele? Aqui! No banheiro! Cadê o banheiro? No buraco do banheiro! Ah, tá! Meu Deus do céu! Vamos, vai! Cadê o banheiro? Cadê o banheiro? Cadê o banheiro? Aqui! Netinha! Ai, eu adoro! Ah, tá! Deixa eu apertar! Abre a porta! Meu Deus! Netinha do céu! Por que a gente se meteu? 580 na blusinha! 580? Meu guarda-roupa inteiro! Vovô, você tá vendo? Não foi uma boa ideia! É melhor a gente desistir do negócio da loja de joias! Meu Deus, eu não acredito que eu aluguei esses vestidos pra nada! Mas peraí! A loja de joias eu vou sim, hein! Eu deixei todo o meu limite no cartão pra isso! Ah, Céus! Lá vai a gente passar vergonha! Não se preocupa! A vovó compra um colar e um par de brincos pra você! Beleza! Vamos lá! Vambora! Rosto de gente chique! Vai! Ai, tá, 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 tá! Pedinho! Cuidado com o seu olhar! Vamos lá! Todo mundo com carinha de francês! Pedinho! Isso aí! Vamos lá! Bem chique! Vamos fazer pose! Capricha no sorriso! Ai, tem que sorrir mesmo, né? Porque eu acho que senão você não vai dar certo! Vambora! Três, dois... Meu Deus, ela já foi nesse... Vamos, vamos, vamos! Três, dois, um... Bonjour! 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 É creme brûlé! Bonjour! Pão de forma... Cookies! É... Macarons! Olá! Biscoitos! Macarons! Peraí, eu tô misturando italiano! Ixi, vovó! Francês! Ah, tá bom! Oui, 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 oui! É... Bom, pelo que em vez de vocês vêm de muito longe, né? É que aqui eu não falo francês, não! Vovó, nem a mulher fala francês! Vovó, para com isso! Tá, tá! Eu vou parar! Olá, moça! Tudo bom com você? Ah, bem-vindo à nossa loja, família bonita! Bom, aqui nós temos diversos tipos de joias! Acredito que a senhora esteja procurando algo de classe! Exatamente! Nós queremos algo fino e de elegância! Pra mim, pra minha neta e pro meu netinho! Ah, seu netinho é muito fofo! Ele usa fraldas? Não, ele já tá saindo da fralda! O nome dele é Richard V Eustácio Jerônimo da... da... da do Sul! Moça, a vovó quer comprar um colar muito chique, né, vovó? É, eu tô procurando um colar muito chique! Que diga, eu sou rica e você não sabe de onde eu venho! Ah, dá pra ver que a senhora é muito rica mesmo! Muito obrigado, sou muito rica! Então, pra você, eu tenho um colar de rubi! Vem aqui! Oh, netinha, o que é rubi? Vai lá, vovó, vai lá! Ai, meu Deus, me explica as coisas! Vem, Pedrinho, vamos sentar aqui! Muito obrigado! Pode me mostrar, por favor! Bom, antes da senhora ver colares, acredito que seria interessante você ver os nossos arcos de cabelo! Nós temos aqui com esmeraldas, como pode ver... Nós temos aqui também com safira! Nossa, é tudo muito bonito e muito caprichado! São joias que eu nunca vi na vida... Não quer dizer que... São joias que eu já vi na vida! Eu tô impressionada! Aqui desse outro lado... Nós temos os colares! Acredito que esse primeiro combine muito com a senhora! Nossa, esse é lindo! Combina com meus olhos! Pedrinho, e se a gente pegasse uma pedrinha dessa aqui preciosa e sumisse do mapa? Não, eu tava brincando, menino! Eu tava brincando! Vou dar pro lugar! Ai, meu Deus, é só brincadeiro! A senhora pode colocá-la no pescoço! Sério? Não vai apitar nenhum alarme, nada, não? Não! Ai, que maravilha! Não se preocupe, pode experimentar! Tá, espera um minuto! Nossa, olha só! Que pedra bonita! Esse está maravilhoso na senhora! Que perfeito! Nossa, eu adorei! Comida com meu vestido! E moça, quanto que custa esse? Bom, nós estamos com uma promoção Levinho e Pague 2! E como eu sei que a senhora com certeza vai levar mais de duas peças... Nós vamos estar lidando pelo precinho de 15.780! Senhora! Senhora, levante-se! Senhora! Meu Deus, vovó, você tá bem? Alô? Vovó, levanta! Alô! A chiqueza, vovó! A chiqueza, levanta! Perdão, perdão! Oui, oui, fale francês! Ah, não tá tudo bem? O que foi, vovó? O colar custa 15 mil! Sério? E agora? Eu não faço ideia, netinha! Como é que eu vou pagar esse negócio? Você não ia passar no cartão? Eu ia, mas eu achei que ia ser uns 50 reais! 15 mil? Pelo amor de Deus! A senhora está com algum problema aqui, eu posso ajudar? Não, não, moça! Tudo bem, eu já estou conversando e perguntando a opinião à minha netinha! E aparentemente, ela não é... Ela não gostou muito! Ela disse que não combina comigo! Ah, eu tenho um que combina com a senhora! Ele custa 25 mil! Só um minuto! Vou buscar! Ah, senhora, tenha! Eita, vovó, deu muito ruim agora! O que a gente vai fazer? Netinha, meu amor de Deus! Pega o pedinho, coloca na mochila e vamos sair daqui correndo! Está ali na mesa, senhora! Vamos experimentar! Meu Deus, ela não vai sair do meu pé! Claro, claro! Vou adorar dar uma olhada! A senhora pode esperar só um minuto, por favor? Ou, de preferência, lá dentro do banheiro? Ah, claro, senhora! Vamos esperar aqui! Muito obrigada! Agora, meus netinhos, a gente vai iniciar o plano de ação! Preparados? Uhum! Como sair da loja e falar que vai voltar depois! É isso aí! Agora, vocês dois, vamos para o banheiro! Vamos para o banheiro! Tá bom! Qual é que você, essa moça? Precisamos ir no banheiro! A gente já volta! Já voltamos, vovó! Tá bom! Até daqui a pouco! Aqui, Pedrinho! Aqui, aqui! Vou! Ai, meu Deus! Como é que a vovó vai sair dessa, hein? Então, moça, aqui está seu colar preto! Pode guardar! A senhora não vai levar? Não, infelizmente não! A opinião da minha neta, para mim, é lei! Se ela não gostou, não leva! E o colar de 25 mil, a senhora gostaria de ver? Claro! Eu adoraria! É que, infelizmente, eu tenho um jantar marcado com o meu amigo príncipe da Suíça! Então, não vou poder vir agora, minha querida! Assim que tudo estiver disponível, eu volto aqui e vejo com você! É! Eu tenho que ir agora, porque a senhora sabe como são os príncipes, né? São impacientes, são! Ai, ai, ai! Mais uma, pobre! Eu pulo mais alto! Eu pulo mais alto! Pessoal, cadê vocês? O que foi, vovó? O que foi? Pessoal, cadê vocês? Estou aqui no banheiro! O que foi? O que foi? Então, a gente tem que ir para casa! Ai, e aí? Você conseguiu sair de fininho? Consegui? Bom, de fininho não foi, mas eu acho que ela não acreditou muito, não! Ah, tá bom, né? A vovó falou que isso não era uma boa ideia, né? Eu sei! Vamos tirar esse monte de tranqueiro e ir embora! Vamos, vamos, vamos rápido! Você acha que ela não percebeu que a gente estava tentando fingir que é rico? Eu tenho certeza que ela percebeu, meu Deus, eu vou virar piada aqui no shopping! Ai, vovó, o pé é sua, vamos embora! Vai embora, ela tá lá na porta! Vamos, vamos! Ô, vovó! O quê? A gente vai embora de quê? Meu Deus, a limousine ainda tá presa lá! Ai, meu Deus, o carro ainda tá ali! Espera, deixa eu... Meu Deus, eu não sei o que fazer, vamos a pé, vai! Vovó, quanto você pagou no aluguel desse carro? Eu paguei 200 reais! 200 reais? Ainda bem, né? Que isso aí tinha sido mais, uma limousine! É, mas é o dinheiro que eu ia usar pra comprar comida de amanhã! É, melhor ligar pro guincho! Ai, meu Deus do céu, lá vai eu gastar mais dinheiro! Pelo menos a gente tá bonito, né? É, estamos lindos! Vamos aproveitar e usar essas roupas até o fim do dia, a gente tem que devolver sua mãe! Tá bom, então! Vamos pra casa pé, vovó! Vambora! Vambora! Tchau, 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 tchau!